As meninas, elas praticam os exercícios, eu vou ensinar os exercícios, ensinei teoricamente, tem toda a explicação, ó, do mesmo jeito que eu fiz aqui com a minha mão, você contrai a musculatura, aperta, segura, um, dois, três, solta a musculatura, relaxa. E a gente tem os slidezinhos também pra poder desenhar isso daí. Então, tem como você ensinar pra ela, como eu ensino pra vocês. Imagina que você vai segurar o xixi, você vai segurar o xixi e a musculatura contrai. Perfeito. Não contraiu? Aí contraiu na frente, contraiu atrás, né? Sim. É, porque não tem coisa. É igual o Carvacic, porque você não consegue tossir sem dar uma piscada no brioco. Não, então, por quê? Se eu tossir, você pisca o brioco. Tosse aí. Rosca fecha. Fecha junto, então. Na hora. E tem velho que peida. Porque tá frouxo. Então, porque tá frouxo. Tá com o cofroxo. Tá com a toba frouxa. Tem que fazer meu cu de pomparismo masculino, que é pra segurar o toba aí, pra não peidar na cara dos outros. Então, esse é o cucoarismo. Faz também. Então, a gente aprende a contrair e relaxar essa musculatura. E aí tem uma série de exercícios. Eu tenho um exercício, são seis semanas de exercícios, todos os dias exercícios diferentes, porque você tem que dar estímulo diferente. Eu falo assim, são as cinco habilidades da vagina. Força, resistência, relaxamento, autoconhecimento e coordenação motora. Então, tem exercício pra cada uma dessas coisas. E aí, quando você treina esses exercícios, você faz uns movimentos muito doidos. Aí você faz um movimento de chupitar, um movimento de dedilhar. Movimento de quê? Chupitar. Ei, delícia. É quando o pênis tá dentro da vagina, só aqui, só a glândula. E a gente, numa força só, suga de uma vez. Esse é o chupar. A sucção. Eita delícia. Esse é o sugar. O chupitar é quando você faz isso em partes. Então, você suga um pouquinho, para. Ah, você vai só dando aquela... A cobra, a cobra engolindo o bezerro. Bora! No Nordeste, é chamado de a bezerra, esse movimento. A bezerra. Olha! É, a bezerra. É mesmo a bezerra? É, chama a bezerra. É, mas só engolindo aqui. Entendi. E tudo isso você faz com o controle da sua musculatura. Porque, como eu falei, tem vários benefícios pra sexualidade, mas vários benefícios pra saúde. Como? Começamos falando sobre isso. Facilita no processo do parto, recuperação pós-parto. Melhor a questão de incontinência urinária. A mulherada que tá fazendo um jump, perde xixi. Tossiu, faz xixi. Espirrou, faz xixi. Pô, tá com a butchaca larga também. Porque trabalha com a musculatura. A musculatura está flácida. E isso independe da idade. Porque tem gente que acha assim, ah, é porque é genético. Minha avó mijava nas calças, minha mãe mijava nas calças. Porque a musculatura, todo músculo que você não trabalha, ele fica flácido. A xereca não é diferente, meu filho. Xereca é músculo. Sim, sim, é músculo. Então, se você trabalha, ela tá forte. Se você não trabalha, ela fica flácida. Com certeza. Então, tem que trabalhar esses exercícios aí. Tem que fazer a musculatura, tem que fazer... E aí, os acessórios até que apareceram ali, são alguns acessórios que a gente usa pra fortalecer ainda mais essa musculatura. Então, é o curso do aperto e solto. É o aperto e solto, aperto e solto. Que tem pra homem e pra mulher. E já tem essas plásticas aí, porque hoje em dia tá todo mundo com a cara alterada, nariz alterado. Diz que tem as plásticas de voltar a ser vírus, gente. Tem várias. Como é que é? É, que volta a ser vírus, gente. Coloca a pele da salsicha. Não tem nenhuma magia. Uma puta pele de perco, né? A pele da salsicha. Mas dizem que tem esse negócio de voltar a ser vírus. Tem. Tem. Existe, existe. Voltar a ser vírus, gente. É, faz a cirurgia, na verdade. Deixa o canal ali um pouco mais estreito. Agora, essa pelezinha que eles colocam aí, eu não sei como é que é essa... Essa daí é uma das coisas desse ímen aí, como é que eles fazem. Mas existe, por exemplo, a clitoroplastia, que é uma cirurgia que faz ali no clitóris. As mulheres, às vezes, têm um clitóris muito grande. Ou nasceu... O dedo de moça. É, nasceu muito grande. E aí dá pra fazer. Ou então veio muito pequenininho com muita pele. Pituga de cigarro. Ponto a coração de frango. Não dá, velho. Não dá. Aí tem essa cirurgia. Aí tem a beisoplastia quando é beiçuda, não tem? Tem, tem sim. Porque tem umas butiaca beiçuda, bicho. Tem. É bonita. Com grandes lábios, pequenos lábios. Tem de enchimento, tem de preenchimento, tem de retirada. Mas essa de clitóris, eles conseguem fazer isso sem tirar o prazer? Exatamente. Esse aqui é o problema, né? Esse aqui é o problema, porque é uma região que é extremamente enervada. O clitóris, eu falo assim, ele é um presentinho de papai do céu pra gente. Porque ele não serve pra nada, pra nada, nada, nada. Bosta nenhuma. A única função dele é dar prazer pra mulher. Pô, então ele não serve pra nada, não. Ele serve pra muito. Nada que eu quero dizer assim. Ele não participa do sistema reprodutor. O pênis. O pênis, ele tem pelo menos duas funções aí na vida. Ele participa de dois sistemas. O sistema urinário e o sistema reprodutor. E dormir em cima do saco. Também serve pra isso. O dorminhoco aí. A vagina. A vagina serve pro sistema reprodutor, pro sistema urinário, porque o canal uretral tá ali por dentro. Tem a menstruação. Se for pensar mais em sistema genital, tem a parte dos ovários. Das glônadas e tudo mais. Agora, o clitóris, ele não participa. Ele não produz hormônio. Ele não faz xixi. Ele não engravida. Ele não menstrua. Nada. Ele não participa de nada. Mas dá a centelha pra ligar o fogão, filha. É, amor. Ele é só a coisa mais perfeita da existência do universo. Eu falei isso pro bolão. Sabe a centelhinha quando você vai ligar o fogão? Ela é a centelha que acende o... É a vela do carro. É a vela do carro. É a vela do carro, pra dar ignição. Ele é maravilhoso. Ele tem cerca de oito mil terminações nervosas. Oito mil? Oito mil. Nesse tamanzinho assim, no tamanzinho de uma unha, conta quatro mil que tem na glândula. Normalmente, a mulher opera por vergonha. Por vergonha. Por quê? Geralmente por vergonha. Porque tem um puto que parece um foro morando. Às vezes ela vai pra praia, coloca um biquíni. Aquilo incomoda ela. Ah, tá. E eu sou da teoria. Te incomodou, amor? Tem condições de mudar? Muda. É. Entendeu? Ah, eu sou dessa teoria. Ah, tô com os peitos frouxos. Quer botar peito? Tem condição de botar peito? E agora tem uma também que um sertanejo aí fez. Foi até na TV. De aumentar a piroca. Ah, ilusão. Ah, o cara que tá na fazenda lá, o piquilo. Ah, ele? É o piquilo que tá na fazenda. Nem sei, é. Diz que ele aumentou a gebra. Diz que ele aumentou a piroca. Aí você fala, pô, ficou com o pau de vinte. Não, diz que aumenta três centímetros. Não é a melhor das hipóteses. Diz que tira o freio, não é isso? Isso. Não, diz que o dele foi também no... Ele fez a bioplastia. Na própria piroca, sei lá que diabo, meu. Então existem alguns tipos de cirurgia que dá pra fazer no pênis. Tem essa que você corta aqui o freio aqui. É um nervinho que fica aqui. Se chama assim, nervo levantador do pênis. Aí você corta. Quer dizer, adianta o negócio ficar grande e nunca mais levantar? É, isso que eu ia falar. Fico me perguntando. Mas vai crescer o quê? Meio centímetro, um centímetro? Daí você consegue também fazer a bioplastia, que é colocar a gordura do próprio corpo ao redor do pênis. Só que depois absorve. Foi isso que ele fez. Ah, ele deve ter feito isso. É, ele tira a gordura de alguma parte do corpo e põe no pênis pra poder ficar mais calibroso. É o que eu quero saber. Só que a gordura do próprio corpo absorve até 80%. Então vai ficar com 10%, 20%. Então... Né? Só doeu à toa. É, não cresce muito e deve ficar... Você sabe que não... Deve doer, deve incomodar. Na sociedade brasileira de urologia, os médicos, eles são... A sociedade brasileira, ela é contra as cirurgias estéticas aí, as faloplastias, né? E dizem que a maioria dos casos é mais uma questão de autoconhecimento, de autoaceitação da própria imagem. É uma desmorfia. A pessoa tem uma... Ela enxerga o corpo dela de uma forma diferente do que realmente é. É igual a cada coisa aqui. Então ele acha que o pau dele é menor do que deveria ser. É igual a academia, é vigorexia que eles falam também. É, também. Do vigor. E é aquela que a pessoa acha que sempre ela tá pesando 20 quilos, mas acha que tá gorda, né? Isso. Então é uma desmorfia corporal. A pessoa não consegue olhar pro corpo dela e enxergar esse corpo como ele realmente é. Entendi. Então a gente precisa trabalhar o corpo ou é a mente nessa hora? É verdade. A gente precisa trabalhar é a...